Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, hoje eu queria falar para vocês sobre uma oportunidade boa aí, que vocês vão estar tendo aí, para ganhar né pessoal, um kit Xeon aí, né, X99 né, nosso amigo aqui Everton Game, ele vai estar fazendo lá uma rifa pessoal, onde nesse kit vai conter a placa-mãe da Machinist, tá, X99, o processador Xeon S5 2620V3 e complementando com 16 GB de memória né, então é uma oportunidade boa de você estar ganhando esse kit tá, por apenas R$ 23,00 galera, a rifa vai custar né, são 100 cotas, no caso né, são 100 números, é, você pode escolher o número na hora da sua compra tá, então, todos os detalhes tá aqui nesse vídeo, vou deixar o link desse vídeo para vocês na descrição, peço desculpa para vocês, mas como todo meu vídeo não tem como cara, nunca vi passar tanto carro de propaganda nessa rua, mas vamos lá, é, esse vídeo, que tá explicando tudo, né, tudo perfeitamente aí para vocês, e, e vocês tem aí cara, uma grande oportunidade né, muita gente aí, às vezes até tá com medo né, de tomar taxa, compra um kit lá fora, e a oportunidade né cara, são só R$ 23,00 tá, é, e também é uma maneira pessoal, de você estar colaborando com o canal dele, entendeu, é, a gente, né, não tem condições de ficar fazendo investimentos, então, essa rifa que ele tá fazendo aqui, é justamente para ele, é, fazer investimento no canal, e continuar trazendo conteúdo para vocês, tá pessoal, então, é uma maneira de, ele ajudar, né, algum ganhador vai se beneficiar muito bem, porque se você for fazer a somatória desse kit aqui, vai dando um total de R$ 900,00, né, e você só vai tá pagando R$ 23,00 cada pessoa, né, então, a oportunidade boa de você estar ganhando um kit aí, num valor bacana, né, e, esse kit aqui, não dispensa comentários, né, tem testes dele aqui, tem playlists aqui ó, caso você tenha dúvida, que você não conheça esse processador, tem aqui galera, a playlist com a 1080Ti, e tem uma playlist com a 570, tá, são 64 vídeos de testes que ele fez, do 2620v3 com a 570, e aqui tem mais 33 aqui, que ele fez com a 1080Ti, então, vocês podem tirar as dúvidas de vocês aí, olhando aqui, os tutoriais, os tutoriais, perdão, os testes aqui, é, que ele fez, beleza rapaziada, então, esse é um vídeo rápido, eu vou deixar o link, é, o link do canal dele sempre tá na descrição aí dos vídeos, vídeos, e vou deixar o link do vídeo aí, tá, pra vocês, é, ir lá, e, quem não viu ainda, né, ver como é que faz pra participar da rifa, tá, vai tá tudo lá, é, certinho pra vocês, então tá aí pessoal, né, esse momento de crise tá tudo caro, uma oportunidade aí de você tentar a sua sorte aí, e tentar ganhar um kit bacana aí, é, lembrando que eu tô trazendo testes também, desse kit, é, com exatamente essa placa-mãe, só que a minha, só muda o dissipador, é aquele um pouco mais simples, né, e tô trazendo kit, testes também desse kit com 16GB, e o 2620v3, e essa placa-mãe, tá com a 470, é, então é isso pessoal, tá aí uma boa oportunidade, tá, eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo aí, então vão lá, né, é, comprem a rifa, e tenta a sorte lá, também pra ajudar, né, é, o nosso amigo a fazer investimento no canal dele, beleza rapaziada, é, bom, eu vou finalizando o vídeo por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, e é isso aí rapaziada, forte abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu!